Oi, turma! Agora nós vamos ter aula de artes. Estão preparados? Antes disso, alguém sabe me dizer que letrinha que é essa? É o A. Que letrinha que é essa? É a letrinha E. Essa daqui. E essa daqui. O. E por último, U. São as cinco letrinhas que nós já aprendemos, né? São as vogais. E o que eu quero que vocês façam aí na casa de vocês? Vamos brincar como se fosse, ó, detetives. O que nós vamos encontrar na nossa casa? Eu quero que você encontre na sua casa uma coisa que comece com A. Depois, uma coisa que comece com E. Uma coisa que comece com I. Uma coisa que comece com O. Uma coisa que comece com U. O que será que você vai encontrar? Depois que você encontrar, eu quero que você junte essas coisas e numa folha, vocês vão desenhar e, ao lado, fazer o que você encontrou com cada letrinha. Por exemplo, encontrei aqui na minha casa um abacaxi. desenho o abacaxi, desenho o abacaxi e faço a letrinha A. E assim você vai fazer com todas as letrinhas. Combinado? Nós vamos brincar e fazer arte ao mesmo tempo. Um beijo, turminha! Fiquem com Deus!